Salve galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Abel Joga. Estamos de volta então com Jurgament, The Survivor Simulation. Game onde a gente tem que construir uma colônia após o mundo ter sofrido o apocalipse. E vamos começar bem mostrando uma coisa que eu queria mostrar para vocês. Conseguindo um personagem novo, a assistência necessária. Alguém próximo está sendo caçado por criaturas. Mande um time para ajudá-lo e ele vai se juntar a vocês. Então no episódio de hoje a gente vai começar já adicionando mais alguém aí ao nosso time. Já deixa teu likezão, compartilha o vídeo e muito obrigado a todos. Lembrando, deixa aí teu feedback se vocês querem com webcam ou sem webcam. Esses dois primeiros vídeos saíram com e o próximo eu vou ver como vocês retornaram. E muito obrigado, seja bem-vindo à nossa casa. Lembrando, quem quer ver as lives, twitch.tv barra o Abel Joga, gente. Então é isso, vamos ajudar essa pessoinha aqui, ó. Ó, mão. Beleza. Ele está aqui, ó. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é a nossa base. A gente tem que fazer um time, ó. Eu vou colocar no time o Osama e o Abel. Vou deixar a Caroline lá no nosso mapa produzindo as coisas. Beleza. Clica aqui, gente. A gente tem que clicar agora aqui, ó. Para ir lá salvar. Vou acelerar aqui, né, porque não tem sentido. E o mapa vai abrindo, ó. Cada região aqui a gente pode fazer uma coisa diferente. Depois eu vou mostrar para vocês. Mas vamos primeiramente salvar aqui uma pessoa. Beleza. Aqui uma coisa bacana, ó, gente. Para salvar, a gente tem que ir andando no mapa, ó. Essa é uma missão. Quando aparece esse escudinho, é que esse lugar protege nós. Então, quando a gente fica próximo disso, a gente está protegido dos monstros, né? Dos diabinhos estranhos. Que se fosse zumbi, seriam sensacionais. Mas o jogo é cheio de mod. Então, provavelmente, deve ter um mod de zumbi. Depois que eu trazer o jogo mais vezes para vocês, eu... Eu cato ele com mod para a gente dar uma brincada também. Mas, enfim, é sensacional o jogo. É muito divertido. Está na descrição o link para quem quiser comprar o game também. Provavelmente está para lá. Quantas são loucas essas, hein? Aqui na direita nós temos o mapão, né? Cadê, cara? Está lá em cima ainda. Ah, não. A chama aqui. A chama aqui, ó. Olha, o inimigo está aqui em cima. Só que assim, né, gente? Ele está preso nessa gaiola e não é assim, barbadinho. A gente tem que esperar um tempo. Vamos botar os dois aqui para... Vai, Osama. Ajuda aí, ajuda aí. E, ó. E vem inimigo aqui. Vem inimigo, ó. Vai lá, Osama. Vai lá, Osama. Ó, aqui. Certa aí, Osama. Boa, Osama. Não dá boa. Deixar só Osama aqui está de bom. Não consegue ajudar aqui. Lembra que os dois ajudam também, não? Não, essa aqui está na base. Eu não consigo mudar. Ó, Survival Information. Tá, beleza. Ele está falando dos equipamentos. E lá vem outro, lá vem outro. Ai, ai, ai. Bora, vai lá. Ataca aí. Tu vai aqui, Osama. Ah, perde tudo, gente. Tem que deixar então alguém sempre. Beleza. Fica aqui olhando aqui, Osama. Nossa, a velocidade desse daqui. Solta o nosso amigão. Qual o nome que vocês querem que eu coloque nesse sobrevivente, hein? Ele veio como Michael, mas vocês podem escolher o nome dele. Deixa nos comentários aí. Abel, coloca esse nome no sobrevivente. Quem vai fazer parte do nosso grupo, hein? Vamos lá. Decidam. Deixa eu mostrar. Depois eu mostro para ele mais de próxima. Vamos primeiro fugir daqui, que o bicho está pegando. Vamos ver o que o Michael é. Vamos dar uma olhada da pausa, ó. Espaço da pausa no jogo. O Michael, ele é um ocultista, ó. Então ele gosta de coisas de ocultismo. Satanista, satanista. As habilidades dele, ó. Com arcos, muito bom, gente. Certo que ele vai ter um arco. Pode equipar armas raras de ocultismo. Nossa, ele farma mais... Ah, não. Ele farma muito lento. Mas ele planta mais 30%. Nossa, 75% para ele procurar ocultismo. O cara é... O cara é bom, gente. Vamos dar um F1 aqui para ir lá para o final. Vamos dar aquela acelerada aqui já. Não dá para dar mais. Aqui é só vezes dois. Beleza. Ó. Aqui a gente ganha um XP. Mostra aqui um loot que a gente pega também. Aqui, galera. A gente pode ir aqui, ó. Fazer um Scarvanger, ó. Vamos acelerar. Nossa, tem muito inimigo aqui. Eu quero cancelar. Achei que tinha menos. Vamos vir mais para cá, então. Quando tu chega perto, gente. Que eu vou mostrar a coisa para vocês, ó. Aqui, ó. Tu pode dar um auto-resolve. Tu pode entrar na base e fazer que nem eu fiz antes. Mas se tu dar um auto-resolve, ele vai automaticamente. Então, eu acho que para algumas partes é bem melhor. Ó. Aqui está dizendo que comida é importante, mas eu preciso mais. Opa. Mais um sobrevivente. Caraca. Beleza. Temos que aprender sobre ocultismo. Cadê o Michael? Ah, ele não está aqui. O Michael já está lá na nossa... Primeiro, vamos vir aqui, então. Sobrou o Michael. Eu quero ir lá para a minha base agora. Aqui. Socorro. Base view. E eu quero construir o negócio de ocultismo. O que é que falta? Falta clay. Michael. Vamos pegar. Tu vai pegar a clay agora. Olha o Michael tirando água ali, mas é bem vagabundo. Michael. Uma hora... Tu é ruim para caralho, mas tu vai farmar aqui. Mais 30%. Não, ele não é ruim não, gente. Ele é bom para pegar isso. Vamos pegar a clay aqui enquanto a gente vai lá resolver as coisas do mundo. Vai tirando isso daqui. Não está fazendo nada. E vamos lá para o mundo. E agora aqui a gente vai até lá para salvar essas pessoinhas. Enquanto tu está viajando no mapa, a gente está acontecendo as coisas aqui na tua base também. Não fica parado, tá? Flanqueando. Aqui está dando as táticas que flanqueando é melhor. Vamos tentar achar esse cara sem entrar em confronto. Pelo menos confronto, melhor. Temos aqui o Osama e o Abelão. Vou acelerar um pouco. Como eu falei para vocês, se vocês acharem que está muito rápido, se não estão entendendo alguma coisa, vocês me avisem. Vem, Abelão. Aqui não tem. Vem para cá. Óbvio, né? Ih, olha aí. Desce a lenha. Desce a lenha no link. Desce a lenha no link. Ixi, vem um demônio louco aqui. Desce o demônio louco. Pega o demônio louco e a gente. Boa, boa. Não há ninguém na noite. Vem. Ah, o Osama tomou um dano mais legal ali. Aí, chama, chama, chama aí. Vai lá, vai lá, vai lá. Abelão, fica aqui na guarda, Abelão. Fica aqui na guarda. Ó, vão ter dois sobreviventes para você escolher o nome já. Eles avisam também para não crescer a tua colônia muito rápido, porque isso chama a atenção dos monstros. Olha aí, ó. Ih. Vai lá, Abelão, vai lá, vai lá. Vai, Abelão, vai, Abelão, vai, Abelão. Para aí, cara. Pronto. Foi, vamos, vamos, vamos lá, Osama. Lauren, ó. Qual o nome que vocês querem na Lauren? Ela é mais uma ocultista. Caraca, a gente... Ah, subiu de nível aqui meus personagens. Deixa eu trabalhar neles aqui. Eu acho que é skills. Um Abelão, rifle, agilidade, aumenta a velocidade do ataque, aumenta o acerto, agilidade, ó. Para aumentar a nossa... Olha aí, galera. Ótimo. E o Osama subiu mais o nível. O Osama é o quê? Um defensor. Defesa contra melee. Interessante. Aqui ele é para defender, né? Acho que mais nível, é isso? Não, ficou só bugado ali. E a Lauren aqui. Vamos dar uma olhadinha. Não tem nada para equipar para ela. Não tem aqui. Dark weapons. Holly weapons. Awareness generation. Tem muita coisa. Pode equipar armadura sagrada. Rara. E menos 50 para pesquisar o cultismo. Mas ela é religiosa. Ah, ela é crente, gente. É uma crente, gente. Que loucura. Vamos lá, Lauren. Escolha o nome da Lauren, então, hein, gente. A Lauren e o Michael. Qual vão ser o nome deles? Deixe aí nos comentários. Vamos aumentando a nossa... Cota de sobreviventes. E vamos embora daqui. Vamos para casa agora. Ótimo, maneiro. Os Osama tomou um dano louco aqui. Vamos agora voltar para casa, né? Acelera, galera. E beleza. E vamos voltar para a base. Opa! Isso é comida? Ah, é, gente. Pera aí. Deixa eu diminuir. Eu esqueci que eu acabei não plantando aqui. Galera, precisa de muita madeira agora. Vamos lá. Antes que acaba a nossa comida. Vai, abelão. Abelão principalmente, né, gente? O Michael não está pegando nada, hein, Michael? Acho que isso aqui dura bastante mesmo. A Carolina está aqui pesquisando eternamente. Vamos coletar essa madeirinha aí. Vamos lá. E fazer mais uma plantação. Opa! Ótimo, tem inimigos se aproximando agora. Vamos, vamos. Inimigos se aproximando não é legal. Vamos meter esse aqui aqui. É porque eles só conseguem vir por aqui. Vem para cá, Michael. Gente. Vem para cá, se juntem. Os inimigos vêm chegando. Está lá o abelão que está construindo. Vamos fazer mais um. Tem que fazer mais armadura e mais porrete agora. Não chegou ainda os inimigos. Ainda não estão aqui próximos. A gente já pode aprender algumas coisas legais aqui no R. Deixa eu dar um pause. Ocultismo. Não dá. Scavenger. Extra resource. Chance mais 15%. Isso é louco. Base cooking. Eu preciso. Eu quero aprender isso aqui. First aid. Que é para a gente ajudar e curar os personagens. Que me faltou da outra vez. Deixa eu meter para construir então aqui um. A libraria de ocultismo que estava pedindo. Vou meter ela aqui. Não ia vir inimigo aqui. Estou esperando os inimigos. Parece que eles não... Não viram não. Opa. Agora foi. Ah. Equipar aqui o Zé Mãozinha. Pega um porrete. É porque eu não estou com um porrete bom. Esqueci de equipar, gente. Acho que não tem armadura não, né? Não tem. É isso então. Vem por baixo, gente. Vem por baixo. Então vem, vem, vem aqui, vem aqui. Michael Abelão. Lauren. Ixi, vem por lá também. Vem por lá, gente. Eles vão flanquear. Eles vão flanquear. Eu preciso dar um arco, eu acho, que para o Michael, se eu não me engano. Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Desce a linha, desce. Boa, boa. Ixi, fácil demais. Aí, gente. Aqui, aqui, agora aqui, ó. Demônio menor. Tá difícil, ele tá nas árvores aqui, ó. Boa. Easy, easy. Lembrando que tá no nível normalzinho, né, gente? Então não é tão difícil as coisas. Vamos construir. Agora vamos ver quem tem bastante habilidade em construção. Ninguém. Que beleza. Vamo lá. Assim ela vai construir primeiro. Mais 30 aqui, ó. Isso aqui tem árvore também, louco. O Michael. O Michael também vai pegar umas árvores depois. E eles somos os fantásticos. Ah, o meu craft é insano. Antes de construir. Tá, tamo bem, tamo bem. Acelera um pouquinho isso aí agora. Vezes 4. Aqui nós estamos, hein, gente. 29 de comida? Tá tranquilo. Ah, agora vamo lá. Aqui é o cara que é ocultista aqui, Mastro. Deixa eu dar um pause. Cadê o cara que tinha ocultismo? Mais 75. Esse aqui, ó. O Michael satanista aqui, loucão. Vai direto lá. Vai pegar muito, gente. Caraca. Não tem noção da quantidade que ele vai pegar. Temos um fogão. Tá na hora de fazer mais a cabaninha aí. Vamo construir aqui. Vamo coletar essa árvore. Coletar essa árvore aqui. Essas árvores aqui. Beleza, gente. Olha aí, já 17. Aqui também, então, aprendendo. Ah, fazer... Mais uma armadura. Na verdade, mais duas, né? Eu preciso. São cinco. Ó, fechou todas. Falta cinco desse. Vou fazer mais... Ah, não. Eu quero fazer um... Um crossbow. Falta arrows. Deixa eu fazer um arrows aqui. Scrapping, não. Vê quem tá sem a armadura. Quem também tá sem a armadura, já coloca. Lauren vai pegar um porrete. O Michael é o cara do crossbow. Nós já temos aí alguma coisa de ocultismo. O Belão tá descendo a lenha ali. Deixa eu fazer mais um esquema de comida aqui. Não gosto que falte comida. Bom, vamos ver aqui na nossa... Ah, e First Side, gente. Isso aqui que eu queria aprender. Origem dos demônios. Vamos lá. Você não tem conhecimento e habilidades necessárias para fazer umas procuras mais avançadas. Algumas vezes fazer... Você... Itens de conhecimento que podem ser achados no mundo. Procure por materiais que, às vezes, podem ser achados em algumas escolas. Uhum. Acho que eu preciso de algum material diferente. Level Up. Quem deu o Level Up? O Michael vai continuar aqui. Dando mais 95 no ocultismo, gente. Caraca. Esse Michael é muito fodástico. Daqui a pouco a gente tá fazendo umas coisas insanas. Bom, agora a gente tem que ir lá pro mapa, eu acho. Deixa eu equipar aqui o... Peraí, o Michael. Então, o Michael... Não foi feito crossbow? Ah, agora eu faço. Crossbow não, né, gente? Água, como é que tá a água? Tem que pegar a água também, né? Por favor. Alguém pega a água com mais habilidade, hein? Aqui, ó. Carolina. Vai pegar a água lá. Pegar a água pra nós, amor. Opa. Um inimigo está chegando. Hum, tá. Na verdade, é uma equipe de... Ah, escutem. Ah, entendi. Eles estão vindo aqui... Contra nós. Se eles chegarem na base, vai vir muito bicho. Então eu vou ter que acertar eles antes de eles chegarem na base. É isso aqui? Eu acho que é isso, pelo menos. Vamos lá. Pelo que eu entendi, é isso, gente. Caraca, o que é isso aqui? Nem eu entendo, às vezes, o que eu tô fazendo aqui, mas vamos lá. Eu achei muito bonitinho o gráfico do jogo, gente. A proposta dele, olha lá. Vou pegar primeiro aquele demônio lá. O Osama até se recuperou. O que é isso aqui? Peraí, peraí. Opa. O que quer dizer isso aqui? Será que é dano que a gente tomou? Toma aí, toma aí. Beleza. Ah, não. É a visão ali, onde é que eles conseguem me ver. Pode formar várias equipes, tá? Pra ir pra lugares diferentes do mapa. Olha o imp ali, gente. Eles não viram nós. Se a gente pegar ele pelas costas, a gente dá mais dano, gente. Só que eu não sei como fazer isso. Tem os ninjas ali, ó. Vamos lá. Estona. Aí vai, eletona. Mais uma, mais uma. Boa, gente. Aqui, ó. Isso. Esse é Fire Imp. Foi, caraca, Belão. E aí, já era. Agora sim, hein. Vamos lutear um pouco, gente. Onde é que a gente acha aí que os legais? Tipo aqui. Vamos pegar agora e vamos lutear aqui, ó. Bora lá. Vou deixar no automático. Não vou. Um bichinho, ó. Lute, Sulfur, Scraps e Digitais. Beleza. Agora vamos vir aqui. Acelera, Belão. Auto Resolve. O loot que tu ganha é o mesmo, fazendo as fases ou não. O Sulfur é usado em rituais. Acho que é isso que a gente precisa mesmo. Uh, aqui tem uma galera, hein. Mas vamos lá. A gente é... Quase morri, gente. Caraca, quase morri. Peguei, clalei. Tá, agora eu acho que é hora de voltar pra casinha, né. Isso foi... Foi insano demais. Quase que eu morri. Justo eu. Tá, agora vamos diminuir um pouco aí. Tá rápido demais. Eu não tô entendendo o que tá rolando. Eu quero fazer um negócio pra curar agora. Enfermaria. Ah, onde é que eu vou achar lã? Um fogão eu acho que seria legal agora. Na verdade, seria legal agora uma casa maior. Então vamos fazer... Pegar mais árvore. O ocultista tá lá. O cara tá pesquisando o bagulho. Sempre tá. Carol tá pegando água aqui pra gente. Não esqueçam. Qual o nome que vocês querem na Lauren e no Osama? Agora a gente dá pra equipar o Michael com um arco e flecha, ó. Que ele é melhor no arco. E meter a Lauren com o porrete mágico aqui. Beleza. Agora não vai ter erro. Nós temos 51 só. Vamos pegar bastante água que é mais importante no momento. Aqui, o que que tu tem? Ele tem um simbolozinho aqui, gente. Ah, ele tá cansado. Ah, o abelão tá dormindo. Tá na hora talvez de botar outra cama, né. Vamos botar aqui o parceiro do ocultismo também pra cortar uma lenha agora. Ah, essas aqui, ó, gente. Essas perícias que tem a flechinha pra cima. Elas fazem teu personagem upar mais rápido, tá. É, tá precisando de mais camas agora. Na verdade. Deixa eu fazer aqui mais um. Ah, não vai dar pra fazer no mesmo nível. Vai. O que eu quero fazer com minério aqui? Paciência. Deu pra fazer, tá valendo. Não tô nem aí. Ah, tamo já com uma colônia legal. Nós temos muros pra construir. Tem várias coisas de defesa depois. Magical Crafting. Cuna. Prende isso aí, né. Brick making. Brick making. Sensacional. Ah, usa menos 10% de água aquilo ali. Ah, a gente vai precisar de muita madeira. Madeira é sempre importante. Comida, a gente precisa fazer mais também, não. 40. 40 tá bom por enquanto. Vou fazer mais umas caminhas aqui. Boa, Lauren. Ah, falta o U, gente. Não é que a gente acha o U. Bom, deve ser nos scraps. Vamos ver onde é que tem mais coisa aqui. Aqui, ó. Procura aqui. Procura aqui. Vamos ver quem é bom nisso. Caroline agora. Deixa um pouquinho de água pro lado. E bora lá. Não vai muito longe. Trader. A Hacta Group of Survivors Protector's Kitchen of the Camp. Ah, eles querem negociar comigo. Vão ficar por algum tempo. Vamos ver o que eles têm. Ah, eu quero o UOL aqui, ó. E o que que eu gasto? Ah, eles querem scrap no lugar. Putz, eu não tenho, gente. O que que eu não posso dar pra eles mesmo? Ah, eu não entendi. Medicina. Ah, conforme eu vou dando os negócios pra eles. Vai diminuindo aqui. É um porrete? Eu não quero porrete, não. Stone vocês querem? A madeira vai subindo e eu preciso disso daqui, gente. Pega essas madeiras aqui. Madeira eu faço fácil. Quero esse daqui que é o mais importante. Roupa de camuflagem. Clay também não dá. Ah, Clay dá bastante, ó, gente. Eu tenho um monte aqui mesmo. Até que gosta disso aqui. Nossa, 500. Não, não quero esse aqui mais. Pega aqui meus Clay, ó. Deixa eu pegar aqui. Molotof. 600 o preço de compra disso aqui. O que é isso aqui? Mystic Vines. Demonite. Cooper. Comum. Eu quero isso aqui mesmo. O que eu quero? Dá uma mais dois aí. Trade. Beleza. Valeu, gente. Achamos até um trader aqui agora, hein. Ah, aí sim, ó. Cara, esse aqui é mais importante no momento. Agora a gente vai ter que fazer madeiras também. E foi tudo. Bom, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Sensacional esse game. Estou me divertindo horrores. Espero que vocês também. Um jogo de sobrevivência com estratégia. Duas coisas que eu adoro. E deixem aí o comentário de vocês, o feedback. Se estão curtindo, se estão gostando do game. Se querem realmente que se torne uma série mais comum. A cada... Vou tentar trazer assim, gente. Um dia sim, um dia não. Tenho um vídeo no canal no YouTube. E segue lá na Twitch. Twitch.tv.br. E as minhas redes sociais aqui embaixo também. Muito obrigado, gente. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no canal. E espero que estejam se divertindo juntamente comigo. Valeu. Falou. E sejam sempre bem-vindos aqui no canal. E sejam sempre bem-vindos aqui nos nomes. Tchau, galera.